E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra começar a falar dos decks de Cyberstorm Acess Sia que você vai me ver falar aqui E hoje nós vamos falar do Manadome, um deck que tá meio aí e a galera não tá dando muita atenção pra ele E pode ser uma das principais nomes aí do nacional, tá? Eu tô aqui com ele, eu vou te mostrar um replay e esse vídeo não é pra te ensinar a jogar com o deck necessariamente Não é pra te mostrar a decklist específica do deck necessariamente É pra você saber o que que tá acontecendo, conforme o booster tá chegando você já vai ter ideia aí do que que as coisas devem fazer, certo? Mas antes eu preciso deixar um recado que a Dual Shop tá patrocinando esse vídeo, é o primeiro link na descrição Todo mês a gente tem um cupom que muda e te dá 5% de desconto e me dá uma comissão que ajuda bastante, tá? Então no cupom de abril ainda é MENTIRA5 o cupom, 5% pra você, usa lá, você já ia comprar as cartas de qualquer forma Compra com desconto e ainda ajuda o nosso projeto aqui, tá? Cola na Dual, primeiro link na descrição, beleza? Então vamos voltar aqui pro Manadome, porque tem bastante coisa pra te falar Esse combo é maluco, esse é um deck de combo maluquíssimo, mas vamos por partes, tá? O Manadome é um deck da Lore do Visas, assim como é o Castira, como é o Scareclaw e como é o Cheerlaments, tá? Então, assim como todos esses decks, o Manadome também tem um Heart aqui, que é o Real Heart E faz as coisas acontecer, é o level 4 aqui Ele pode entrar Special matando uma... matando, cadê? Um Manadome Monster ou um monstro com 1.500, 2.100, que são os Hearts, né? Ele entra destruindo e ele entra Special destruindo E quando ele entra no Normal Special, ele adiciona um Manadome Card do deck Que é completamente maluco, tá? Então vamos começar o nosso combo aqui dando o Normal Summon dele, ok? Normal Summon, vamos buscar o Manadome Card Como eu já tava com esse Spell na mão, a mão já tava bem completa Acabei buscando aqui essa Counter Trap, que depois a gente fala dela Então beleza, vamos dar continuidade e explicar que esse deck tem as bolinhas Tem o Real Heart e as bolinhas As bolinhas entram no Special Summon quando tem Visas ou um Heart na mesa Então tem Visas ou Heart entre o Special Não é necessariamente Heart, é monstro com esse status aqui 1.500 de ataque, 2.100 de defesa Isso é importante porque os campos desse deck variam o ataque Então dá uma bugada, né? Mas é basicamente Visas ou Heart, elas entram no Special E quando elas morrem, elas trazem Special outro igual a elas do deck E elas fazem coisas quando vêm Elas podem fazer coisas quando vêm Então o que eu tô fazendo aqui? Dormar o sumo do Heart, uma vez que tem o Heart na mesa O cachorro tá latindo Ela entra Special e eu já vou dar Special da Marrom aqui também Porque vai alterar o ataque Então eu já vou garantir Então as duas bolinhas entraram na mesa O cachorro tá maluco Vamos dar continuidade Aqui, essa Spell, ela mata um bicho Pra você adicionar o campo aqui do deck Adicionar a Pelerreno, adicionar o campo do deck Então já fiz aqui E ele fala que se você já tem o campo Você pode adicionar uma Spell Trap Manadome, né? Então ativei, matei a bolinha Pra buscar o campo Efeito da bolinha traz outra dela Essa aqui em específico pode fazer com que Monstros Syncronos que você controla Ganhem 500 de ataque Durante cada Battle Phase desse turn Irrelevante, tá? Então matei, veio outra Busquei o campo Vamos dar continuidade aqui O cachorro tá realmente me tiltando Mas conforme eu ativei o campo O campo é igual a todos Adiciona Visas ou Monstro Manadome Tem mais efeito aqui Mas ativou Busquei aqui no caso o Visas Vamos seguir Porque eu vou fazer efeito do Visas Pra matar a bolinha marrom E ele entrar em Special Summon Então, o que vai acontecer aqui? A bolinha marrom vai trazer outra dela do deck Mas o campo tem um outro efeito O cachorro tá maluco Enfim Conforme um Tanner seu morre Você pode rebornar ele Então o que que tá rolando? O Visas entrou matando um A bolinha marrom vai trazer um E o campo vai trazer de volta A bolinha que morreu Então tá aí Agora a gente tá cheio de Tanner na mesa Vamos começar a fazer algumas coisas Não sem antes transformar esse Visas No Light Heart aqui O Scary Claw E ele vai entrar buscando o campo do Scary Claw O campo do Scary Claw vai buscar o Heart do Scary Claw O Reich Heart Certo? Mas ainda seguindo Agora vamos fazer um Syncros Coral Dragon na mesa Beleza O que mais que nós vamos fazer? Eu só liberei a zona aqui Pra poder fazer Special do Heart do Heart Adjacente aqui ao Link Ele entra buscando a Spell E como tem 3 bichos em defesa Ele vai comprar uma carta também Ok? Beleza Vamos dar continuidade Agora vamos fazer um Stardust Charge Warrior Stardust entra comprando carta Já são dois cards aí que eu comprei E vamos usar os dois pra fazer um Tzolkin Tzolkin você não sabe quando eu seto uma carta Eu comprei mais uma carta 3 aqui Porque o Coral foi enviado pro cemitério E conforme a gente seta uma carta Eu citei a Spell aqui do Reich Heart Ele pode fazer Special de um Acho que é 5 do Dragão Level 8 Eu tô trazendo um Crystal Wing Vai acompanhando aí Beleza Então compramos 3 cards Em seguida eu vou usar aqui pra fazer os dois amigos Que já não iam fazer mais nada Pra fazer uma Cross Chip E aí nós vamos invocar uma das cartas de Siak Que é o Vicious Astrold Ele entra Special removendo um Visas e um Heart do seu cemitério Então Visas e Heart do seu cemitério Entrou a Special aqui Vamos ativar o efeito da Cross Chip Pra rebornar um Level 4 ou menor Trouxe um Tanner aqui Trouxe uma das bolas marrom Vamos dar continuidade Porque agora eu vou usar os dois A Fusão e o Tanner Pra fazer uma Barones Beleza Então vai acompanhando aí Special suma do Ruinheart agora Matando a Bolinha Pra ele entrar Special E a Bolinha quando morre Traz outra bola Certo? Vem a Bola Azul E a Bola Azul O efeito dela quando ela entra Ela pode aumentar o Level 2 Dela aqui Enfim, ela entra Level 4 Basicamente Se eu quiser E isso nós vamos utilizar Pra fazer aqui O Syncro 8 Que é o Axel Syncro aqui E ele quando eu entra Traz um Level 2 do Grave Então 8 com 2 10 Vamos fazer mais um Syncro Tô fazendo o Beastial Dispater Outro Syncro De Cyberstorm Asses Ele tem umas coisas doidas aqui Mas basicamente Ele seleciona um Light Dark Monstro removido Ele faz Special Uma vez por turno E quando o seu oponente Ativar um efeito de monstro Você pode embaralhar Um monstro removido E se for seu Você destrói o bicho Que ativou o efeito Se for do cara Sem embaralhar Uma carta removida do cara Você nega a ativação Então é mais uma interação aqui Tem uma negação de monstro aqui Um Omni Negate Uma negação de monstro Que inclusive Vai rebornar o Visas Certo E eu vou por fim Ativar aqui Na realidade Não ainda né Vou fazer o Light Heart Que entra conforme o Visas Tá na mesa Isso tudo vai virar uma polusa Agora sim Efeito da Spell Que eu setei Pra rebornar o Visas E por fim Essa Spell Que eu ativei lá no começo Que buscou o campo Ela se remove Pra dar Special De um Heart da mão Eu acabei comprando Esse Heart ao longo do combo Então aqui não tinha nada Muito garantido Mas remove Pra dar Special E isso vai virar Outro Syncro 10 Também de Cyberstorm Ah vocês acabam vendo Alguns aqui Algumas cartas aqui Mas ele basicamente Você usa Tanner e não Tanner Light e Dark Tem que ser Light e Dark Na realidade O Tanner não precisa Mas um Light e Dark Que você usa Pode ser considerado Como Tanner Pra ele E conforme eu usei Um Light e um Dark Todos os meus Syncro Monstros Estão inafetados Por efeito de oponente Efeitos ativados E os Todos os meus Monstros Não podem ser destruídos Por batalha Tá Então aqui A gente Fez todo esse board Diversas negações Diversas proteções Diversas coisas acontecendo E ainda buscamos Essa Counter Trap Lá no começo Que diz que Quando uma Spell Trap É ativada Enquanto você controla Um Monstro Syncro Você nega ativação E então se tiver Um Visas Ou Heart No campo Você destrói a carta Aqui vai basicamente Proteger a gente Do Dark Huller No More Por exemplo Então Pô FTK esse board aqui Não tem como Maior maluquice do mundo Esse é o Manadome Ok Foi uma mão Mais de Comão Mas é basicamente isso O Manadome Enquanto eu tô abrindo aqui A decklist Você já deixa like Demorou? Deixa like Inscreva-se no canal Dá uma olhada na descrição Tem várias coisas E eu já abri a decklist Olha que doideira A decklist tem mais ou menos Essa cara aqui Tá? Isso aqui é uma lista Relativamente Cedo do deck A lista deve Se transformar bastante Mas você basicamente Vai usar Visas E seis hearts Aqui Os hearts são muito bons No deck Tal qual as bolinhas Aqui Campo Campo Beleza? E é a spell Que mata coisas Faz coisa acontecer E busca o campo Outras coisas aqui Que você vai usar É a Rival E a Manadome A Counter Trap Daí nós estamos usando A Trivikarma A Trivikarma se remove Do grave Pra buscar qualquer carta Que se tu visas Que é basicamente Qualquer carta do deck Então junto com elas Vem as Foolish Burial Goods Daria pra não usar isso Se você quiser Dá pra não usar isso aqui E colocar mais cartas Techs aqui No caso Nós estamos usando Onze Daria pra pular Pra Quinze Certo? Que eu acho que vai ser Mais ou menos o caso Do que vai rolar Não sei quais cartas Serão usadas Mas quinze Provavelmente Vou dar uma passada Nas cartas do Extra Aqui Só pra você ver Mas é basicamente Tudo Os caminhos Pro nosso combo E os bosses Que passam Na nossa mesa Tem algumas opçõezinhas Aqui Esse unicórnio Tá de opção E o Vicious Astrold É uma máquina Principalmente combinado Com o Crossship Então Esse é o Manadome Agora você tá conhecendo Não esquece de deixar o like Assiste esse vídeo aqui Eu vou fazer de todas as mecânicas De 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 Cyberstorm Asses E a gente se vê na próxima Tamo junto É nóis